Quem depende do serviço precisa de calma, não tem outro jeito, a única saída é esperar mesmo. Já tá esperando algum tempo? Desde as 8h e 21h. Tem que ter um pouco de paciência. Com certeza. Tá cheio. Cheio. Na Ciretran, usuários revoltados. Serviços que normalmente eram rápidos, passaram de minutos para horas. Haja paciência. Tem que esperar. Pra resolver, só aguardar. Tem que tirar o dia, né? Em nota, a assessoria do Detran Paraná informou que o movimento na Ciretran, nesse início de ano, está 60% acima do normal. A dica para evitar e espera é utilizar o sistema Detran Fácil, a partir da internet, do aplicativo de celular ou das centrais de autoatendimento. Pra se ter ideia, por esses canais, já foram 15 milhões de atendimentos só em 2018. O problema é que essas ferramentas nem sempre funcionam e também não fazem todo tipo de encaminhamento. Por isso, em muitos casos, só resta o atendimento presencial. A gente tenta fazer um rodízio com o pessoal, principalmente nessa época, que a gente tenta atender essa demanda, mas realmente não é tão fácil assim, porque também é um período que os funcionários querem tirar férias. Então, que a gente trabalhe em cima de uma escala de férias também, mas com isso a demanda do usuário aumenta muito.